Autoriza o árbitro e a bola rola pra Santa Cruz e Campinense pra decisão na última rodada, decisão do Grupo A. Léo Costa pra bater de pé esquerdo, tá mais pra ele, é ele não, passou por ela, cobrança pro Vitor. O Lerão foi lá pra mandar pra escanteio, Glebson tava nela, foi o zagueirão Anderson Salles corrigido. E tinha endereço, hein? Vamos ver essa cobrança, vem cobrança fechada na trave, bate do Glebson e depois o Rafael Iensei tira. Numa dessa, ela bate do goleiro e entra, deu um pouquinho de sorte nessa o Glebson. Bola com muito veneno, pega na mão dele depois de bater na trave. Lançamento pro Everton Santos, sai do gol Glebson e ele deu. É, pênalti pro Santa Cruz e cartão amarelo pro Glebson. É o Anderson Salles, hein? Pra colocar o Santa na frente, Glebson no meio do gol, pé direito. Gol! Do Santa Cruz! Bola de um lado, goleirão do outro. Cobrança fechada, olha o Everton Santos, ele perdeu! E foi mesmo o último lance do primeiro tempo, o fim da primeira etapa. E autorizou. Saída do Campinense e vamos pro segundo tempo. É cobrança de falta, chance pro Campinense. Oswaldinho levanta, olha o toque e ela vai por cima. São dois na barreira, bola levantada. A defesa contou, sobrou pro Augusto. E o Augusto isolou. O Gilmar decidiu levantar, é pro Casagrande. Tentou dominar, bola no chão. O Júlio César saiu, bateu do Casagrande. Salvou em cima da linha o Anderson Salles. E ficou sentindo lá dentro do gol o zagueiro do Santa, hein? Vai parar o jogo, lábito. Salvou, a bola entraria, ele vai em cima da linha. Era o empate do Campinense. E o árbitro vai encerrar no Arruda. É fim de jogo. E o Santa consegue o objetivo. O atual campeão se classifica em primeiro do seu grupo. Vai pras quartas de final.